Que Ele cresça, que eu diminua Cante isso, vamos Cante isso, cante isso Não há nome maior que o seu, Jesus Assuma o trono do nosso coração Tu és o centro de todas as coisas Cante isso Que Ele cresça, que eu diminua Seu nosso desejo essa noite, Senhor Que me apareça, que eu me constreja Com a sua amor Cante isso E todo o seu amor Infinita humildade Servo de todos os irmãos Se esse é o seu desejo Aplauda o nome de Jesus aí essa noite Aplauda forte o nome dEle neste lugar Obrigado, Senhor Nós queremos na Tua presença aqui, Jesus Você pode agir a sua voz conosco e declarar Cante assim Jesus é o centro de tudo o que há Cante pra Ele Jesus é o centro de tudo o que há Jesus é o centro de tudo o que há Ele está aqui, cante O início e o fim Desde a eternidade Tudo é sobre Jesus Levante as suas mãos Levanta as suas mãos então Nada mais importa Levanta a sua voz aí Cante pra Ele, vamos Nada se compara a Tua Se você é sincero no seu coração Liga a sua voz bem alto, declare Jesus, Tu és o centro de tudo o que há E tudo a volta atrás Jesus, o centro de tudo o que há Obrigado, meu Jesus Se você vier adorá-Lo nessa noite Vamos declarar juntos que Ele é o centro do nosso ser Diga Jesus é o centro de tudo o meu ser Cante Jesus é o centro de tudo o meu ser Diga isso O meu início, o meio e o fim Que eu viva sempre para Ti, meu Jesus Jesus Nada mais importa Nada se compara a Ti Levante as suas mãos pra Ele aí essa noite Declare pra Jesus, vamos Jesus, o meio e o centro Diga tudo E tudo a volta para Ti Jesus Jesus Nada mais importa Nada se compara ao Teu amor por nós, Jesus Tua graça por nós, Senhor Jesus 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 Deus Deus Diga a sua voz bem alto 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 Tu és Dentro de tua igreja Cante bem alto, cante bem alto Jesus é o centro de tua igreja Diga a sua voz pra declarar Um dia ele virá Como igreja eu vou me encontrar com Jesus Quantos ganham essa verdade? Diga Ah, querido, diga esse nome aí, vamos Há poder quando você declara o nome de Jesus Há poder quando você invoca o nome de Jesus Nós temos esse nome Há poder em teu nome, Jesus, vamos Jesus é o centro de meu coração Diga Cristo seja o centro de todo Deus Deus é 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 o centro de todas as coisas 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 Ele é o centro da nossa vida Ele é o centro das nossas escolhas Ele é o centro, Ele é aquele que comanda tudo Nós não temos uma visão onde Cristo não é o centro da nossa vida É uma visão antropocêntrica Antropocêntrica Antropocentrismo coloca o homem no centro de todas as coisas Nós temos uma visão antropocêntrica Nós temos uma visão cristocêntrica Nós temos uma visão cristocêntrica Porque Ele é o centro Ele é tudo Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas Então somente a Ele Honra, glória, louvor, majestade, domínio, soberania Pelos séculos dos séculos Em nome do Senhor Jesus Amém, gente Louvado seja o nome do Senhor Pegue a sua Bíblia por gentileza Abra comigo no Evangelho de Lucas Capítulo de número 7 Nós vamos ler a partir do verso de número 11 Eu quero cumprimentar todos que nos assistem em casa Nas redes sociais Que Deus abençoe a sua vida Toda a sua casa São muito bem-vindos em nossa celebração online Que o Senhor Jesus fale ao seu coração De uma maneira muito especial Amém Muito bem Lucas capítulo 7 Verso de número 11 em diante Uma palavra abençoada Um texto conhecido E eu gostaria de compartilhar com vocês Hoje à noite E que Deus possa trazer ao nosso coração Que Ele possa nos abençoar Hoje com essa rica palavra Que está diante de nós Todos acharam aí? Lucas capítulo 7 Verso de número 11 em diante Diz assim a palavra do Senhor Logo depois Jesus foi com seus discípulos A uma cidade chamada Naim E uma grande multidão o seguiu Quando Ele se aproximou da porta da cidade Estava saindo o enterro Do único filho de uma viúva E uma grande multidão da cidade A acompanhava Quando o Senhor a viu Sentiu profunda compaixão por ela Não chore Não chore disse Ele Então foi até o caixão Tocou nele E os carregadores pararam E disse Jovem Eu lhe digo Levante-se O jovem que estava morto Se levantou E começou a conversar E Jesus o devolveu A sua mãe Grande temor Tomou conta da multidão Que louvava a Deus Dizendo Um profeta poderoso Se levantou entre nós E hoje Deus visitou Seu povo Esta notícia sobre Jesus Se espalhou Por toda a Judeia E seus arredores Verso 16 Mais uma vez Grande temor Tomou conta da multidão Que louvava a Deus Dizendo Um profeta poderoso Se levantou Entre nós E hoje Deus visitou O seu povo Deus vai visitar O seu povo Aqui na comunidade Da esperança Hoje à noite Em nome de Jesus Amém Quantos creem nessa palavra? Então feche os seus olhos Vamos orar E vamos falar com Deus Pai Mais uma vez Nos aproximamos Do trono da graça Em oração Para consagrarmos a Ti Esta mensagem Que vem Senhor Ao encontro Do nosso coração Hoje Para trazer sobre nós Esperança Em dias de angústia E aflições Peço que o Senhor A Deus Venha abençoar Esta noite Venha abençoar A Deus Essa mensagem Que o Senhor Fale ao nosso coração Que o Senhor Use a minha vida Hoje à noite Como instrumento Nas Tuas mãos Para o louvor Da Tua glória Que assim como Aquele povo Ó Deus Presenciou o milagre E louvou o Teu nome Dizendo que o Senhor Visitou aquele povo Que o Senhor Possa nos visitar Hoje à noite E que possamos No final Deste culto Voltar para a nossa casa E declarar Deus visitou O Seu povo Essa é a minha oração E nós consagramos A Ti Esta palavra No nome do Senhor Jesus E você diz Amém E assente-se Por favor Queridos Muito bem Há quem diga Que a vida É implacável E eu não tenho Dúvidas De que seja Muitas vezes Nós vivemos Dias difíceis E momentos Controversos Na nossa vida E a grande verdade É que muitas Dessas situações Por nós São situações Questionáveis Muitas vezes Quando nós estamos Atravessando Dias difíceis Dias de vale Dias de problemas Dificuldades E angústia Nós nos perguntamos Por que será Que isso está Acontecendo Comigo São situações Questionáveis Por nós mesmos Porque quando nós Vivemos Algumas dificuldades Algumas dificuldades Nós até Questionamos A Deus Do porquê Que elas Acontecem Conosco E nós Começamos Então a Colocar Alguns pontos Diante do Senhor Para tentar Encontrar Respostas Do porquê Que nós estamos Vivendo um momento Difícil E essas E essas Respostas Nunca Vêm Talvez Você tenha Se perguntado Por que Deus Permitiu Tamanha Tragédia Na quinta Feira Daquele avião Com 62 Passageiros Cair Ali na cidade Vinhedo Ceifando A vida De tantas Pessoas Por que Será que Deus Permite O sofrimento Há uma frase Dos puritanos Que diz Deus não Desperdiça Sofrimento Na vida Dos seus filhos E essa É uma grande Verdade Augusto Nicodemos Um grande Teólogo Pastor Atual Da nossa Época Ele diz Que Deus Permite O sofrimento Para que possamos Entender Que o céu Não é aqui E essa É uma grande Realidade Jesus quando Fala aos discípulos Antes de ir Para ser crucificado De ir para o Getsemane Ele diz Olha no mundo Vocês vão passar Por aflições Mas tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo Os dias difíceis Sempre existirão Independentemente De quem somos Falava pela manhã Também Independente Da sua cultura Raça Etnia Independente Se você é crente Se você não é crente A luta A dificuldade A tempestade Vem para todas As pessoas E todos nós Estamos sujeitos A passar Por momentos Questionáveis E perguntar Para Deus Por que comigo? Por que na minha casa? Por que essa situação Justo agora? Talvez essa viúva Tenha questionado O Senhor No momento Em que ela atravessou Uma das maiores Tragédias Que pode acometer Uma família Que é um pai E uma mãe Perder um filho As dificuldades Que nós enfrentamos No momento do luto São muito grandes E o texto Que está diante de nós Conta a história Trágica Dessa mulher Que já tinha perdido O seu marido E agora perde o seu filho Na flor da idade Mas como é bom saber Que diante dos momentos Difíceis da nossa vida Nós temos um Deus Conosco Um Deus Que supra Nossa necessidade Um Deus Que nos consola Um Deus Que nos conforta E um Deus Que age em meio A toda circunstância Que possamos enfrentar Eu não sei como você Chegou aqui hoje Como está o seu coração Quais são os problemas Que você tem enfrentado Quais são as suas dificuldades Mas eu sei que Jesus está aqui hoje Olhando para você E ele tem um poder De trazer esperança Em meio a angústia Que você possa Estar enfrentando Essa mulher Nos ensina Muitas lições E o texto conta a história Dessa viúva Que perdeu a sua família Lucas não dá mais relatos Não dá maiores detalhes Mas na história Fica claro Que o seu marido Se foi De alguma forma E agora o seu filho Nós podemos aqui Conjecturar O momento O contexto Porque A Bíblia diz Que houve uma grande Comoção Na cidade Por conta da perda Do filho dessa mulher Talvez Ela tenha perdido O seu marido Há pouco tempo Não se sabe Se é uma enfermidade O que aconteceu Mas logo que ela perde O seu marido Ela também perde O seu filho E aquilo que estava difícil Fica ainda pior Porque A expectativa E a esperança Do sustento Para aquela mulher E as viúvas Naquela época Tinham uma grande Dificuldade De se manter O seu filho Também morre E a dificuldade Fica muito grande Uma grande comoção Toma conta Da cidade E essa mulher Se vê marcada Por uma vida De dor e sofrimento E aqui ainda Título introdutório Eu quero desenvolver Um pouquinho Esse cenário Para que possamos entender Aquilo que Deus tem Para realizar Na minha e na sua vida Hoje à noite Talvez essa seja A sua realidade A sua vida Está sendo marcada Por perdas Você tem perdido A esperança Você tem perdido A sua paz Você tem perdido O ânimo Os problemas Têm tentado Afundar você Num abismo Sem fim E você Não vê esperança À sua frente Na verdade Há uma frase Que diz Que a esperança É a última Que morre Pode ser até Para aqueles Que não creem em Jesus Mas para aqueles Que creem no Senhor A esperança Não é a última Que morre A esperança É a primeira Que nasce Porque nós Cremos no Deus Da esperança E ainda que tudo A nossa volta Possa estar Desmoronando Ou indo embora Precocemente Nós cremos Que Deus É soberano E está no controle De todas as coisas Ele não perdeu O controle Da sua vida Ele nunca vai perder O controle Da sua história A sua vida Está na palma Das mãos de Deus E a sua história Está sobre o comando Daquele Que tem o comando Do universo Na palma Das suas mãos Então seja Qual for a dificuldade Creia Que o Senhor O soberano Deus Tem a sua vida No controle Das suas mãos Nada foge Do controle Das mãos De Deus Mas talvez Você tenha chegado Aqui hoje E você está Enfrentando Dificuldades E lutas Sem fim E você não sabe Como lidar Com alguns cenários Que estão A sua frente Você tenta Você luta Você corre atrás Você tenta Com a sua força Você ora Você busca Deus Mas nada acontece E muitas vezes Nós questionamos Até mesmo Quando dobramos Os nossos joelhos Se Deus está Ouvindo a nossa oração Se o Senhor Está vendo Aquilo que nós Estamos enfrentando E nós As vezes Até chegamos A conjecturar De que o Senhor Não está olhando Para nós E não está Preocupado Com aquilo Que nós Temos enfrentado Talvez a sua vida Hoje tenha sido Marcada Por grandes perdas Mas eu quero Encorajar você Hoje meu irmão Nessa noite fria Dia dos pais Muita gente Veio Quietinho De um dia corrido Vem para a igreja Outros nos assistindo Eu quero Encorajar você A continuar Buscando em Deus A esperança E a resposta Das suas orações Porque Deus Não está alheio A sua dor E ele é aquele Que entra Com providência Paulo diz Ele supra Em Cristo Jesus Cada uma Das nossas Necessidades E no momento De dificuldade O que eu faço Pastor Não desista Porque provérbios 24 10 Diz Se você Se mostra fraco No dia da angústia A sua força É pequena Então o segredo Diante de todo O cenário Que você possa Estar enfrentando É você não Se desesperar E crer que o seu Socorro virá Porque dificuldades Preparam pessoas Comuns Para destinos Extraordinários Essa é uma frase De C.S. Lewis Eu pedi Põe no telão Essa frase Para mim Por gentileza Para ficar marcado Aí Para o pessoal Eu pedi Para aí Dificuldades Preparam pessoas Comuns Para destinos Extraordinários Tira uma foto Guarda no seu celular E nunca mais Se esqueça Dessa frase Por quê? Porque toda situação Adversa Toda dificuldade Que você possa Enfrentar Ou está enfrentando Vão forjar você O seu caráter Para que você possa Viver coisas Extraordinárias Vou até sair de perto Para você poder Tirar uma fotinho E nunca mais Se esqueça disso Dificuldades Preparam pessoas Comuns Para destinos Extraordinários Quantos creem Dão glória A Deus Aí Em nome de Jesus Muito bem Quais são as Lições Que nós aprendemos Com este texto Talvez você tenha Chegado aqui Beirando o desespero Sem saber O que fazer Sem saber Como lidar Com algumas Situações Que estão A sua frente Você já perdeu O controle Da situação Mas há uma frase De Martin Luther King Que diz o seguinte Tudo que eu coloquei Nas mãos de Deus Tudo que eu confiei Nas minhas mãos Eu perdi Mas tudo que eu coloquei Nas mãos de Deus Eu ainda possuo E eu quero que você Coloque a sua vida Agora Nas mãos de Deus Porque o Senhor Vai cuidar de você Em todo o tempo Amém gente O que nós aprendemos Com o texto Que nós podemos Tirar de lições Para abençoar O nosso coração Para que possamos Voltar para casa Hoje Encorajados A permanecer Perseverando Diante das aflições Que o Cairós De Deus Em primeiro lugar Entenda isso O Cairós De Deus Trabalha A nosso Favor Versos De número 11 12 e 12 Logo após Jesus curar Um Logo Logo De Jesus Operar Uma linda cura Curando Um homem Que era escravo De um centurião Romano O texto diz Que ele vai Para a cidade De Naim E o verso 11 Diz Logo depois Jesus foi Com seus discípulos A cidade De Naim E uma grande Multidão O seguiu Quando ele Se aproximou Da porta Da cidade Estava Saindo O enterro Do único Filho De uma viúva E uma grande Multidão Da cidade A acompanhava Preste bem Atenção Por que Que nós Entendemos Neste texto Que o Cairós De Deus Trabalha A nosso favor Porque o tempo De Deus Agir Na minha E na sua Vida É extremamente Perfeito O texto Diz que o menino Faleceu Por costume Daquela época As pessoas Eram enterradas No final Da tarde E o cemitério Ficava fora Da cidade De Naim Jesus Estava em Cafarnaum Onde ele Acabara de curar O servo De um centurião E o relato Está no capítulo 7 Verso de número 2 E Naim Ficava cerca De 40 km De distância De Cafarnaum O Senhor Opera um milagre Extraordinário Cura o servo De um centurião Pega uma multidão Que estava feliz E alegre Pelos milagres Que Jesus Vinha realizando E vai E se desloca Até a cidade De Naim De Cafarnaum Até Naim 40 km A pé Cerca de 10 A 15 horas De viagem E Jesus Sai daquela cidade E chega Cronos É dentro Acontecendo comigo Por que que isso Não passa Por que que essa Enfermidade persiste Por que que eu não Consigo uma porta De emprego Por que que o meu Casamento está Dessa forma Por que que eu não Consigo ter esperança De dias melhores Por que 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 essa situação É dentro De uma porta 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 O Senhor não está demorando em responder O Senhor não está demorando em intervir O Senhor está preparando um tempo de milagres para a sua vida Deus não demora para intervir Deus capricha no nosso milagre E o que Deus tem para fazer na sua vida É muito maior do que você possa imaginar Então não julgue demorada a ação de Deus Porque eu creio que hoje o Senhor está vindo ao seu encontro Eu creio que o cairós de Deus vai vir sobre você E a resposta, o milagre, aquilo que você precisa Virá nas tuas mãos para a glória do nome do Senhor Quem crê nessa palavra diz amém Marta chega para Jesus diante da morte de Lázaro E fala assim, Senhor Se o Senhor tivesse chegado antes O meu irmão não teria morrido Não só Marta, como Maria também questiona Só que Jesus fez de propósito Jesus, ele quando recebeu a notícia Lázaro adoeceu O mensageiro demorou um dia para chegar até Jesus No segundo dia Jesus recebe a notícia No terceiro dia ele fica mais um pouquinho onde ele estava pregando a palavra No quarto dia ele sai de onde estava E vai até Lázaro Que já fazia quatro dias que estava sepultado Quando ele chega Todo mundo achou que o Senhor se atrasou Poderia ter chegado antes Poderia ter chegado antes, hein Jesus Puxa vida, hein Se tivesse chegado antes Isso não teria acontecido com o meu irmão Mas o Senhor olha para ele e fala Se você crê Você vai ver a glória de Deus E ele chega diante do túmulo E diz Lázaro Vem para fora E aquele que estava morto Sai ressurreto Aquele que estava morto Sai desatado E sai para testemunhar O milagre que Deus operou na vida daquela família Meu irmão Não julgue demorada a ação de Deus na sua vida O Senhor está caprichando na bênção Que Ele vai trazer sobre a sua vida Não julgue isso como um atraso Ou como um problema Simplesmente persevere Porque no tempo certo Na hora certa O milagre de Deus vai te alcançar Em nome do Senhor Jesus Quem crê nessa palavra aí Digam glória a Deus aí Em nome de Jesus O Senhor nunca se atrasa O Senhor sempre vai chegar na hora certa E eu creio que hoje à noite O Senhor está vindo na sua direção Levanta a sua mão E declare uma palavra em nome de Jesus Diga assim O tempo de Deus é perfeito Diga mais uma vez Diga O tempo de Deus é perfeito E o tempo de Deus No tempo de Deus Muita coisa Vai acontecer na sua vida E o seu testemunho vai ser grande Para que todos vejam Aquilo que Deus realizou A grandeza do que Ele fez Em nome de Jesus Segunda coisa Verso de número 13 O texto diz que Quando o Senhor se deparou Com aquele cortejo O Senhor a viu E sentiu profunda compaixão dela E disse Não chore Não chores Segunda coisa que eu quero que você aprenda Marca e não esqueça Jesus conhece cada uma das nossas aflições Jesus conhece cada uma das nossas necessidades E o texto diz Que quando Ele chegou Na porta da cidade Ele viu aquela mulher E eu quero dizer uma coisa para você aqui Guarda isso no teu coração Não é uma utopia Essa é uma verdade Inquestionável Jesus está te vendo hoje Quando você entrou por essas portas Jesus já estava te vendo Quando você passou por essas portas O Senhor já estava olhando para você O Senhor já fez um diagnóstico da sua vida Ele sabe o que você passa Ele sabe o quanto você sofre Ele conhece as suas lágrimas Ele sabe da sua dor Ele sabe das suas necessidades Quando você vai para Êxodo Capítulo 3 Quando o Senhor se revela a Moisés Em meio a uma sarça Que se consumia no fogo Que se ardia no fogo E não se consumia A palavra diz que o Senhor Se revela a Moisés Dizendo Eu conheço o sofrimento Do meu povo Por isso eu desci Afim de livrá-los das mãos De Faraó Eu sei o que eles estão passando Eu vi o que Faraó está fazendo Eu ouvi os seus clamores Eu conheço o sofrimento Saiba de uma coisa Em nome do Senhor Jesus Queridos O Senhor conhece cada uma Das suas necessidades O Senhor sabe qual é o seu sofrimento A causa da angústia Que há no seu coração O Senhor não fica alheio As situações que você está enfrentando Nem ao seu sofrimento Mas eu quero encorajá-lo hoje Mais uma vez A entender Que mesmo em meio As dificuldades Deus é soberano E vai cuidar de você Deus está vindo aqui hoje Através dessa palavra O Senhor está liberando sobre você Hoje esperança Para que você continue caminhando Porque Ele está te vendo Ele está te ouvindo E Ele está vindo ao seu encontro Para resgatar você E para colocar um fim Nessa tempestade Que está tentando fazer Com que você se perca E com que você perca Tudo aquilo que o Senhor Deu para você até hoje Sonhos, projetos Seja lá o que for O Senhor está aqui hoje Dizendo Não chores Olha que palavra maravilhosa Não chores Ou seja C.S. Lewis Diz que Deus Sussurra Nos nossos prazeres Fala Na nossa consciência Mas grita Nas nossas Dores Jesus se comoveu Da situação Daquela mulher E essa palavra É para mim E para você Ele diz Não chores Jesus compreende As nossas lágrimas Gente Tudo aquilo Que nós enfrentamos E colocamos Diante do Senhor O Senhor Compreende Deus sabe O que você está passando As madrugadas Em claro O seu tempo De choro De angústia O Senhor Conhece Exatamente A sua aflição E Deus me trouxe Aqui hoje Para dizer Para você Aquieta O teu coração Acalma-te Ele é o teu Provedor Ele é o teu Socorro Ele é o guarda De Israel Ele é aquele Que te guarda Em todos os momentos Ele é aquele Que cuida De você Quando você Perdeu o controle Não se preocupe Porque Deus Jamais perdeu O controle Seja do que for Seja da vida De quem for Não é da sua vida Que ele vai perder A sua vida Está nas mãos De Deus Diga assim A minha vida Está nas mãos De Deus Jesus compreende Vê o sofrimento E declara Essa palavra Dizendo Não chores Talvez Tudo a sua volta Possa mostrar Para você Um cenário De impossibilidades De grandes dificuldades Mas eu creio Que Deus está vindo Em sua direção Hoje Declarando Essa palavra Aquieta-te Não temas Porque eu Sou Contigo Levanta a sua mão Declare assim Em nome de Jesus Isso é profético Gente Em nome de Jesus Diga Deus está vindo Ao meu encontro Hoje Diga mais uma vez Diga assim Deus está vindo Ao meu encontro Hoje Da mesma forma Que aquela mulher Caminhava Com aquilo Que representava Toda a sua vida Para a sepultura E Jesus chega Na hora certa Para ver a sua história Transformada Jesus está vindo Aqui hoje No momento certo No cairós De Deus Para declarar Essa palavra De que Tudo dará certo Para a glória Do nome de Jesus E o texto Continua Versos 14 e 15 A palavra A palavra diz assim Então O Senhor Viu Se compadeceu E diz para ela Não chores Em seguida Ele foi até o caixão Tocou nele E os carregadores Pararam Para o judeu Você tocar no caixão Você Você Estava Quebrando Uma lei Você Se tornava Impuro Então Você Precisava Passar Pelo ritual De purificação Depois Que você Tocou no caixão Não podia Não era lícito Mas Jesus Sempre vinha E contrariava Tudo E fazia tudo Para o povo saber Que ele Que ele era Deus E que ele tem O controle de tudo E ele faz Aquilo que lhe Apraz E o texto diz Que ele toca O caixão Aqueles que Conduziam O caixão Pararam E ele disse Jovem Eu lhe digo Levante-se O jovem Que estava Morto Se levantou E começou A conversar E Jesus O devolveu A sua Mãe Terceira coisa Que eu quero Que você aprenda Independentemente Daquilo que você Está enfrentando Hoje Quem tem A última palavra Na sua vida Não são as circunstâncias É Deus A última palavra Quem dita É Deus A única palavra Quem profere Na sua vida É o Senhor O diagnóstico Pode ser contrário As portas Podem estar fechadas A dificuldade Pode estar Cada vez De mal A pior Mas quem tem A última palavra Na sua vida É o Senhor E ele disse Para aquele jovem Que estava morto Levante-se E a palavra de Deus Diz que Essa palavra De ordem Por parte do Senhor Fez com que Aquele jovem Que estava morto Ressuscitasse E ele o restituiu A sua mãe Eu quero dizer Uma coisa Para você hoje Eu não sei Quais áreas Da sua vida Estão morrendo Ou se já morreram Eu não sei O que você tem feito E o que está acontecendo E talvez você esteja Em um caminho De procissão Para levar Sonhos Projetos Família Casamento Emprego Ministério Para a sepultura Mas Deus Mas Deus vem hoje Através dessa palavra Para parar você No meio do caminho E dizer Quem tem a última palavra Sou eu Esse casamento Não vai acabar Essa crise Vai acabar Essa situação Não vai te matar Essa luta É para a glória De Deus E eu estou aqui Hoje autorizado Pelo Espírito Santo Para declarar Sobre a sua vida Sobre a sua casa Que os sonhos De Deus Não morreram O melhor de Deus Para a sua vida Ainda está Por vir E quem crê Nessa palavra Dá um glória A Deus aí Em nome de Jesus Jesus é especialista Em reverter O irreversível Jesus é especialista Em reverter O irreversível Note Que essa mulher Não declarou Uma palavra Sequer Jesus cura O servo De um centurião A distância Jesus opera Milagres E maravilhas Tocando pessoas Mas Jesus Também tem o poder De através Do silêncio Que há Nos seus lábios Mas da dor Que existe No seu coração De ser tocado E se compadecer De você E trazer Sobre você Aquilo que você Precisa Como resposta Do seu choro E do seu lamento Essa mulher Não abriu a boca Mas ela viu A intervenção De Deus Na sua vida Às vezes é assim Nós não temos Mais forças Nem para chorar Às vezes nós não temos Forças Nem para orar Mas o Senhor Mas o Senhor Mas o Senhor está Vindo hoje Ao seu encontro Através dessa palavra Para pôr um fim Com os meus próprios olhos A ação A ação de Deus Na minha vida Em nome de Jesus Amém gente O Senhor chega na hora certa Vê aquela mulher Se compadece dela Libera uma palavra Toca o caixão Dá uma palavra de ordem Ressuscita aquele moço E o restitui A sua mãe Eu quero dizer algo No meu coração Que está gritando Para dizer para você Deus Hoje Vai restituir Aquilo que estava indo Para a sepultura Na sua vida Eu não sei Quais são as áreas E o que está acontecendo Eu não sei O que você está enfrentando Mas talvez Você já esteja pronto E preparado Para enterrar Algumas áreas Da sua vida E alguns sonhos Que Deus te deu Preparado Para enterrar Aquilo que você julgava Ser a sua esperança Aquilo que você julgava Ser a saída Dos seus problemas Mas Deus veio hoje Através dessa palavra Para dizer Eu estou lacrando Essa sepultura E estou trazendo De volta Sonhos Projetos Família Casamento Ministério Vida profissional A sua saúde A uma palavra Liberada Hoje à noite Sobre a sua vida Trazendo de volta Aquilo que você estava Levando para a sepultura Deus está hoje Lacrando essa sepultura E aquilo que era choro Vai ser motivo de alegria Eu estou profetizando Uma palavra sobre a sua vida Aquilo que era choro Motivo de angústia Motivo de perda Motivo de rasgar o coração Será motivo de alegria Será motivo de bênção Motivo de testemunho E o nome do Senhor Será glorificado Na sua vida Em nome do Senhor Jesus Aleluia Fica de pé Para a gente orar Por favor A esperança Repito Guarda Escreve E não esqueça Não é E nunca será A última que morre Ela sempre será A primeira que nasce Porque em Cristo Nós temos esperança Em Cristo Nós temos a certeza De que Ele cuidará de nós Não ficaremos Isento aos problemas Mas nós teremos a certeza De que Ele cuida Cuida da gente Cuida de cada um de nós Cuida dos nossos Cuida da nossa família Cuida do nosso trabalho Cuida do nosso sonho Cuida do ministério Cuida de cada área Da nossa vida E eu quero declarar Essa palavra Porque em nome de Jesus Você não vai Levar para a sepultura Aquilo que Deus te deu De mais precioso Porque o Senhor Está aqui hoje Para restituir Aquilo Que a circunstância roubou Que as pessoas roubaram Ou que o inimigo Levou embora Deus é especialista Em reverter O irreversível E diante dessa palavra Hoje nós estamos E nós cremos Naquilo que o Senhor disse Nós cremos Que Ele tem o momento Certo de agir Irmãos Algumas coisas Que nós vivemos Que Deus não nos dá Não é porque Ele não nos ama É porque a grande verdade É que Deus sabe O momento certo De agir e intervir Na nossa vida Porque se Ele Entregar algumas coisas Na nossa mão Antes Quando nós julgamos Ser o momento certo Ele como Deus Unipotente Uniciente Unipresente Ele sabe Que se Ele Colocar nas suas mãos Fora de tempo Você perde a benção É por isso que muitas vezes Demora para acontecer Porque na verdade Deus está fortalecendo As musculaturas Da sua fé Te capacitando Te forjando Te preparando Foi o que Ele fez Com Moisés Texto lindo De Deuteronômio Você vai ver Que Moisés Estava no deserto Com o povo E o Senhor E o Senhor Diz para ele Fui eu Que coloquei você aí Eu deixei você Passar fome Eu deixei você Passar necessidade Eu te humilhei Deus diz para ele Eu te humilhei Para te forjar Para ver Aonde estava O seu coração Mas não te faltou A sandália dos teus pés Não se desgastou As suas roupas Não se desgastaram Quando estava calor Havia uma nuvem Para trazer sombra A noite no frio Tinha uma coluna De fogo no deserto Quando vocês Estavam com fome O maná Descia do céu Todos os dias Vinha uma porção Diária Sustança Para vocês comerem Eu provo vocês No deserto E na dificuldade Porque dificuldades Levam pessoas Para lugares Extraordinários Então eu não sei Como você entrou aqui hoje Mas de uma coisa eu sei Jesus te vê Jesus te conhece Jesus se compadece Jesus tem uma palavra Para você Não chores Jesus toca você hoje Através dessa palavra Toca o seu coração E diz para você Você estava indo Por um caminho Você achou Que estava tudo perdido Você achou Que nada mais Ia dar certo Você achou Que era o fim Meus irmãos Quantas vezes Nós não achávamos Em determinados momentos Que era O nosso fim Está tudo acabado Eu não vou conseguir Viver E mais Não vou conseguir Sair mais disso Isso vai Acabou com a minha vida E você está aqui hoje É porque Deus tem um tempo certo Para fazer algo E quando ele fizer A benção Vai ser tão grande Que olha o que o texto diz O verso de número 16 Depois que o menino Ressuscitou A palavra disse Grande temor Tomou conta Da multidão Que louvava A Deus Dizendo Um profeta Poderoso Se levantou Entre nós E Hoje Deus Visitou Seu Povo Tudo o que Deus faz Está dentro Do cronograma Do pai Pai das luzes Pai celestial O Deus vive Poderoso Tudo o que acontece Com você Está dentro Do cairós Do senhor Ele tem esse momento Ele tem o controle Ele sabe todas as coisas Talvez você não entenda Nada Mas Deus está no controle De tudo E o texto diz Que o milagre Comoveu toda uma cidade Aquela mulher recebeu Seu filho de volta E o senhor Alcançou Naim E as pessoas Creram nele Se Deus Está permitindo Você atravessar Alguns problemas Não se preocupe Porque além De ele cuidar De você Em meio a esses problemas Ele vai chegar Numa hora Correta Na hora certa Para operar O milagre Na sua vida Para que todos A sua volta A sua vizinhança A sua família Os seus amigos Do trabalho Na faculdade Para que todos vejam Que quem operou O milagre Na sua vida Foi Deus Deus E você vai poder Declarar Deus visitou O seu povo Deus me visitou E eu quero hoje Declarar Que Deus vai visitar O seu povo aqui Eu não sei Qual é a sua luta Qual é a sua dificuldade Mas eu encerrei Um pouquinho antes Para convidar você Para um tempo de oração Porque eu creio Que hoje Deus vai visitar você E você vai sair daqui Hoje Com esperança E restituição Para viver um novo tempo Na presença de Jesus Se Deus falou com você E você precisa De esperança E de um milagre Sai do seu lugar E vem aqui para o altar Eu quero orar com você Em nome de Jesus Vem para cá Enquanto isso O Godoy vai cantando E nós vamos orar juntos Em nome do Senhor Jesus Muito passei Já proveri e vi Da graça e da Tua bondade Mais do que eu mereci Pois eu sei quem eu sou E aqui não vou parar É pela fé que eu vivo Pra trás não vou olhar Esse não é o meu fim Esse não é o meu fim Esse não é o meu fim Se você crer Levante as suas mãos Esse não é o meu fim Esse não é o meu fim Esse não é o meu fim Não acabou minha história Esse não é Doitíssimo essa noite Esse não é o meu fim Esse não é o meu fim Não acabou minha história Nós cremos no Deus Que tem todo o poder Esse não é o meu fim Faz algo novo, Senhor Esse não é o meu fim Nós vivemos a esperança De novos começos Não acabou minha história E confiamos Esse não é Meu fim Tu és poderoso Tu és poderoso Tu és poderoso Obrigado pelo Teu favor por nós, Senhor Tu és poderoso Quem sou eu pra negar Teu poder, Senhor Glória a Deus, Glória a Deus Vamos orar Senhor, nós queremos te agradecer nessa noite Por essa palavra profética que aqui foi ministrada A palavra Naim significa Calmaria, tranquilidade, aconchego Mas essa tragédia familiar Tinha sequestrado toda a calmaria Toda a paz E toda a tranquilidade E pode ser que assim Esteja o coração daqueles que aqui se achegaram Hoje à noite Que dobraram seus joelhos E que estão derramando lágrimas E que estavam carregando o fardo de perdas De notícias contrárias De diagnósticos de morte Mas hoje à noite nós ouvimos Aqui neste lugar Que o Jesus que adentrou por aquela cidade Pelas portas daquela cidade Se adentrou a este lugar Para intervir Para intervir sobrenaturalmente Para interferir Para dar um basta A uma situação de tragédia E para resgatar A alegria A paz A tranquilidade Eu oro nessa noite, Senhor Para que o derramar do Teu Santo Espírito Que aquieta o nosso coração O bálsamo do Senhor Possa ser derramado sobre cada vida Aqui neste lugar Aqui neste altar Nos confiamos, Senhor Na Tua intervenção Aqueles que se achegaram aqui hoje à noite Estão recebendo da Tua parte Essa palavra profética Que diz Não chores Coloque-se de pé hoje à noite E comece a celebrar A transformação Que eu já comecei a operar Na Tua vida Porque eu olho para você Eu enxergo você E eu tenho o poder De transformar Tudo aquilo que é morte Em vida Em vida Tragédia Em celebração E hoje à noite Como comunidade de fé Nos colocamos De pé Debaixo dessa palavra Para declarar Que o Deus Todo-Poderoso Entrou aqui E transformou Arrancou a morte E está trazendo vida E está trazendo vida Esse não é o fim Não é o fim Esse não é o meu fim Não é o fim Bendito és Tu, Senhor Essa situação Essa situação Não é o fim Não é o fim Deus entrou hoje à noite No cortejo de morte Da Tua vida Interrompeu Interrompeu essa situação E acredite Essa semana Essa semana Deus vai surpreender O Teu coração Em nome de Jesus Amém, querido Amém Ele está restaurando A calmaria A tranquilidade E a paz Para que o nome dEle Seja glorificado Que palavra Recebemos hoje à noite Pastor Daniel Que palavra profética Deus bradou Sobre o nosso coração Já à noite De uma forma Muito especial Ele tocou Na nossa história Na nossa vida E deu um fim A algumas situações De morte Você crê nisso? Seja profético Você mesmo Na sua vida Essa semana Diga Deus Entrou Na minha história Para parar Toda a situação De morte Em nome de Jesus Amém Podemos orar Para encerrar Não esqueça Naim Significa paz Tranquilidade De calmaria Essa situação Roubou tudo isso Mas Cristo entrou E novamente A paz A calmaria E o aconchego Visitou essa cidade Não será diferente Com a tua vida Erga uma das suas mãos Pai Nós te louvamos A comunidade Da esperança Tem significado Um lugar De novos Començos Para todos nós E hoje a noite Mais uma vez O Senhor Chancela Com a sua palavra Essa verdade E como povo de Deus Declaramos que o Senhor Nos visitou Bendito seja o teu nome Senhor Porque o Senhor Nos visitou Eu oro Para que essa semana Seja uma semana De celebração Senhor De esperança Que possamos Bradar E confiar No Senhor Bradar Com cânticos De celebração Ao Senhor Queremos caminhar Debaixo da tua bênção Ao longo dessa semana E voltar aqui Para declarar E testemunhar Que o Senhor Foi bom conosco Que o Senhor Transformou a nossa história Que o Senhor Entrou na Nainda Nossa vida Para restaurar Aquilo que já Tinha se perdido Que o grande amor De Deus Pai Que a graça Bendita De Cristo E Jesus Nosso Senhor E Salvador E que a constante Consolação Do bendito Espírito Santo Nosso amigo Nosso companheiro Fiel Seja sobre todos nós E sobre toda a igreja Do Senhor Espalhada na terra Desde agora E para sempre Amém Louvado seja O nome do Senhor Tenha uma semana Abençoadíssima Em nome de Jesus Que Deus te abençoe Abençoadíssima Abençoadíssima